Eu sou contra colocar uma arma na mão de um cidadão comum, um cidadão despreparado. Eu não acredito que você colocando uma arma na mão dele, nós vamos diminuir a violência e vamos aumentar a sensação de segurança. Eu acho que o Estado tem que ter ações efetivas contra o combate ao crime organizado, ao tráfico de armas. Então, a gente trabalha muito isso em cima de tecnologia, de inteligência. Eu acho que o Estado tem que, de fato, assumir o seu papel nessa questão do combate ao tráfico de armas.